Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Só papo, papo no malvadão Ela joga beijo, faz garão De 4, de 4, de 3, vai com calma meu coração Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, papo no malvadão Ela joga beijo, faz garão De 4, de 4, de 3, vai com calma meu coração Quando viajei no tempo, quando vi meu celular, tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar, nem sei mais qual mentira com o invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa, pra dar beijo na dia, o John's é um centro Viajei com ela, fumando um balão, me sento em outra dimensão Coisa linda, não machuca o coração Cara do crime, sou malvadão Vapo, rapo na direção, vulco, vulco no civicão Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Todo respeito, me no maridão, te mordeu, nessa bunda, tô enfermendo Na hora minha mente pensa o puta que varia, mas que maluco, arolento Tudo vendo da loucura, tudo é ser a cura, pro meu vez o sofrimento Tudo nem tem frescura, nem vento se apura, mas ninguém é puro mesmo É só viagem de avião, mó princesa, mó pressão, papo, vapo do malvadão Oh, 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 ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Oh, 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 oh Ela diz que tesão não é crime O que o graço não me detine Então vou botar minha blusa de crime Com corte, maluco, briga de fim Muita areia pro teu caminhão Drip do gancho do Cesarão, papo, papo do malvadão Deixa eu te beijar, em gambeira lenta O governador vai ser passagem que meu bolso não aguenta Musa do calçadão, se é forte o portão comenta O tempero dela tem pimenta A culpa é de Caio Alves e Júlio Fontes Tamo junto, Rona e o suplinho do alumínio E aí Gabriel Verão, meu craque Acesse agora no Youtube Indústria de Hits, o seu canal de músicas E aí filhas Se prepara Vocês estão prontas, crianças? Vai começar o show do Criança Daquele jeito João Sensação Ela vem pronta pro abato, novinha, fica a vontade Vem sentando na maldata Jogar e sacanagem, reto de maracujá Com o ju pra relaxar, ela capricha na setada Capricha na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném E mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Raba de decoto, decoto É a bola desse raba de decoto, decoto Ai, ai, ai Tamo junto, Netinho Pereira e Abel de Batos Vamos dominar a Paraíba, porra João Sensação Valeu Gilberto Vasconcelos, meu produtor Gilberto Vasconcelos, o homem do pé Vem pronta pro abato, novinha, fica a vontade Vem sentando na maldata Hoje eu quero sacanagem, reto de maracujá Com o ju pra relaxar, ela capricha na setada Capricha na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném E mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Raba de decoto, decoto É a bola desse raba de decoto, decoto Ai, ai, ai Esse é o Jolinho que tá conquistando o Brasil João Sensação, uma nova história Escuta aí, vai Alô, Vitinho, preparação, vendo que eu tô chegando Acesse agora no YouTube Indústria de Hits O seu canal de músicas É o Jolinho Sensação Ela me olha com maldade Sexo na hidromassagem Me desculpa pouquidade Eu te provoco de verdade Ela anda bem, fode bem Nunca pra ter o neném Quer andar dentro da Audi Quer fazer chover de cem Ela dançou pelada enquanto eu carburiscante Ela me pede um diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada Ela clica e rebola Perde a hora, tira embora Só eu te faço rogar E aí? Bala no corpo da gata pra ficar maluca Loucão na chapada de gi Sou favelado da lexa na parte da noite Sai de lá pra sentar pra mim Pica de adivá loca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Resposta, vou ficar de canto Na mó picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha Pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Fiel é assustada Braba e maluca Se ela ficar sabendo Você tá fodida Que a nega é bruta Bala no corpo da gata Pra ficar maluca Loucão na chapada de gi Sou favelado da lexa Na parte da noite Sai de lá pra sentar pra mim Pica de adivá loca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Resposta, vou ficar de canto Na mó picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha Pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Maluca, se ela ficar sabendo Você tá fodida Que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível Fumaça pro ar Peguei direitinho Pra você sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Tá perdida por aí Querendo aventurar Em plena madruga Buscando prazer Segunda a segunda Tá na bagunça Mas hoje ela procura Só pra fuder Tudo que ela deseja Ela conquista Vai pra cima do problema Sempre age com frieza Pagar de bandida Chega roubando uma cena Mas ela brega Enjoado E as bebê fura-lupa De foguete Na quebrada Aterrorizando a madruga Tem o Nivus Tem o Voque Tem o Fusio Pra acelerar E o Caio Chegou de Audi E elas não pararam de olhar É que a favela Venceu Que a favela Venceu Favela Venceu Acesse agora no Youtube Indústria de Hits No seu canal de músicas Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim Epi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Epi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa Sai de casa pronta pro bailão E pronta pro bailão Gostosa 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 De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim Epi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Epi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa John Sensação Escuta aí Sensação A culpa é de quem? A culpa é de Caio Alves e Júlio Fontes Valeu carinhão das encomendas Tamo junto O YouTube Indústria de hits O seu canal de músicas Já sabe né? É o John Sensação E aí meu parceiro Mel Que manda essa pro Pedro Gadeira Tocar no som É isso aí Léo Fernandes Quebrando tudo É pedrada irmão E aí Davi Daniel Da The Story Valeu Lucas Lemos Escuta essa Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão em Natal É o frevo Tô com ela no áudio rufando Conta que o nosso tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem o importante Nós tão se orgulhando Tô lucrando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil conta No escuro toda a luz afronta Dez anos de maestria Se o bom dia é meu Foda-se quem tá conta Nós pode dar rolê de lanche Eu gosto quando ela me arranha Com lanche que ninguém alcança Vou um corte americano E o bigode fininho Ela tá me xingando Rebolando pra mim Vou um corte americano E o bigode fininho Vou nessa há vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Blusa do Flamengo Não é camisa, mano A pergunta como é que eu lucro tanto Pique jogador Me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde vem o nós não perde tempo É que aqui nós abraça a mancada E se não abraça o papo Tu fica de exemplo Se eu não tô presente Ela me sente através do som L7 é tipo vendo Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela Então linda só vem tu Cabelo na régua E meu nome no mapa Se eu não tô de América Eu lanço do jacar Do magman Eu tô do barata Do cacete Da glória E da lapa Vou um corte americano E o bigode fininho Ela tá me xingando Rebolando pra mim Vou um corte americano E o bigode fininho Tô nessa vários anos Muito longe do fim John John Sensação Uma nova história Acesse agora no Youtube Indústria de hits O seu canal de músicas No bonde das lindas Ela é a mais linda A bondade lá Tem melodia Como é bom Abre se ela Ir no chão De marcado se ver Trazer as amigas Que vai chapar E descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade De transar com essa tchutchuca Com a puta vontade De comer essa tchutchuca De ganhar essa toa Que cada maluca Que cada maluca Pra falar que é suruba Pode vir as duas Individualmente Eu só consigo amar Um amor Um amor Um amor E vai filha da puta Vai filha da puta Arrasta essa bunda Arrasta essa bunda Arrasta essa bunda Amor Bunda amor Bunda amor Cola com nós Que é a grega Onde tu tem valor Nem lembra do timo Comédia que te machucou Então desce mais um pouquinho Que não acabou E me mostra aquela amiga Que você falou Me mexe Me chama assim Eu chamo de chefe Se molha toda Ouvindo o set Toma essa bandida Que tomou minha match Vente lingerie Rebola na minha frente Diz pra eu mandar Que vai ser o BGN Eu caí no golpe Da treinada Comecei a me apegar Nem o conselho Do caim Fui capaz de me parar Gostosa Hoje vou pedir A sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração Maldosa Sabe como mexer de tesão Adora Quando eu deixo A marca do tapão É que esse é o set Do John John E outra vez Eu tô presente Só que dessa vez Mais caro Foi 40k no Z Lacostado Perfumado Que branquinho Atraente Quando sempre Bem trajado Me chamar de delinquente Olha a vida Que nós leva Só quando eu tô do canção Esquisada Pra perversa Pra inspiração E quando ela Dá sentada É certo O reflão Minha conta Do pepão Tá mutuada De milhão Ah Já que vou olhando O paladar Relax Movimentando a bunda No ar Faz você Desfascarão Faz a movimentação De quebra Vamos só Dançando Cinco da manhã Sem carro O telefone Trocou Pro cedo É novo Do John E admis Se não for A sede é bomba Que eu vou Tá servo Cheio de foco É papo De Ronay No short Pra trás Julio Não ficou Vou de corola E o Diego No robo Vão de marola As mais lindas Nós rebocou A faixa rosa Presença VIP Por favor Homem não gosta Saber que nada mudou Sempre quer cachaça Gangue Patrocina Farra Te busque Te leva em casa E você balança A raba Se jogar gostoso Sabe A festa não acaba Balança A raba Balança A raba Hoje o elenco Vai trajado de lalá Eu já tô de cedo É novo Pra ela se acabar Malandra Lutei no teu olhar Que tu não vale nada Quer se envolver Ela tá predestinada Cheia de maldade Safada Malvada Cuida Rafael Fofio Vinícius Pessoa E Felipe França Tiago Carvalho Bora pro after Acesse agora no Youtube Indústria de hits O seu canal de músicas John Sensação A minha shoulder brilha Luiz Femenina linda Tá louca Com a minha quadrilha Sua boca Dropando pilula Joga te conhecer Nesse assunto Eu vou pensar Quando que cê vai Descer pra eu Poder te apreciar A minha shoulder brilha Luiz Femenina linda Tá louca Com a minha quadrilha Sua boca Dropando pilula Joga te conhecer Nesse assunto Nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai Descer pra eu Poder te apreciar Tira sua roupa Cê sabe que eu vou fazer Passou minha língua pelo seu corpo E cê gostou de ver Ontem é o mascara O que eu tirei sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar Motivo de eu te provocar Se eu sou do drink Não finge Não me diga que nada Joga a bunda no pique E eles fingem que fraca Virou de lado Enfinou o rabo Me deixou marcado Marcas e marcas E eu Tô com saudade Sua voz Me xinga A vontade Que a razão é toda sua Tive que me equilibrar Pra lidar com tudo isso Com preso e com medo De nunca ser amado De verdade e segredo Mas hoje eu sei Olhei nos seus olhos Agora se identifiquei Comprei essa loja toda Que já me expulsaram Uma vez Tem um paco parcelado Tô te vendo Rebolando O clima chega Tá agradável Vou fazer você descer Pode me confessar Tenho medo de perder A sua vontade de me dar Só nós dois Entende o que se passa aqui Se ela falar que vai embora Eu falo volta aqui Deixa seu cheiro comigo De repente tô louco Diz que me assombra Não sigo Também não siga Dos outros Sei que adoro perigo Mas se protejo Do dobro Posso dar lombra Dela me beija Eu tô de novo Deixa seu cheiro Comigo Bem de repente Tô louco Sei que sua sombra Não sigo Também não sigo Dos outros Sei que se adora Perigo Mas se protejo Do dobro Posso tá todo lombrado Se ela me beija Tô novo A minha shoulder brilha Luiz Bem menina linda Tá louca Com a minha quadrilha Sua boca Dropando um pílula Joga te conhecer Nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer Pra eu poder te apreciar A minha shoulder brilha Luiz Bem menina linda Tá louca Com a minha quadrilha Sua boca Dropando um pílula Joga te conhecer Nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer Pra eu poder te apreciar Will quer vídeos musicais Pra eu poder te apreciar Tamo junto Felipe faz mídia Arison Lopes Valeu meu parceiro Luiz Henrique J.V. Sabendo Pra eu poder te apreciar Tchau sensação Acesse agora no Youtube Indústria de Hits O seu canal de músicas Vem com o John A minha escada do sucesso Vai até o quinto degrau Só tô no primeiro E já te faço passar mal Sem sentimento rasos Nem superficial Pra love eu tô off Pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam Mas querem fazer igual Me arrasta pra cima Que eu te passo o ritual Sou seu de sensação Meu swing é notório Fui ver os seus desejos Era a gente no cartório Baby, eu achei que eu estou na vibe Eu sou o tempo que eu fico apontado Eu acho que no cartão me lembro de ser tarde Com uma bunda nesse mundo Quartão me é um jeito Uma bunda pra você melhor que você Eu quero fazer coisas que eu nem fez Tô rap de bosta Não estou na ré Pra sentar no trono Tem que saber governar Fica calma, baby Que o John vai te ensinar Muito do meu nome Você vai ter que escutar Fazendo o diferente Crescendo sem te pisar A menina, a menina Eles querem me frutar Pique na gente Que trabalha sem sensação Todo esse nome Não te aplica a separar Muito bem, esforço A minha escada do sucesso Vai até o quinto degrau Só tô no primeiro E já te faço passar mal Sem sentimento rasos Nem superficial Pra love, eu tô off Pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam Mas querem fazer igual E arrasta pra cima Que eu te faço o ritual Sou seu de sensação Meu swing é notório Fui ver os seus desejos Zera a gente no cartório Baby, eu achei que eu chamo a glória O pessoal do chão Fica com o nome de roxo É o corpo melhor que o seu atalho Bebê, eu tô contando com a doce Andando no segundo Quarta-me ao outro Muita, eu vou ser melhor que o doce Eu quero coisas, coisas que eu nem fez Estou rápido de bosta Não estou na reina Mas se pra acertar no trono Tem que saber governar Fica calma, baby Que o John vai te ensinar Muito do meu nome Você vai ter que escutar Fazendo o diferente Crescendo sem te pisar Não me engane dinheiro Eles querem disfrutar Blink, 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 blink Que trabalha sem ser só Quando esse morre Não te acredita sem parar Muito do meu esforço Acesse agora o YouTube Indústria de hits O seu canal de músicas John Sensação Falando de amor Gosto assim como tu faz Quando me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Sempre quero mais Quanto mais me solto Tu me prende mais É bom demais Assim como tu faz Quando me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Sempre quero mais Quanto mais me solto Tu me prende mais É bom demais Felipo e Henrico Fontes Dá o play nessa aqui Que tá estourada Valeu Vinícius Lima Diogo Galdino Aquele forte abraço Irmão Querem só gravações Volta pra quebrar Caiu da Sílvio Esquece Paguei pra ver Não resisti Despreocupado Casco do desapegado Tentei te levar no embalo Aí me surpreendi Não sei porquê Mas quando eu vi Todo esse teu gingado Teu cabelo cacheado Castanho caramelado Minha reação foi sorrir Gosto assim como tu faz Quando me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Sempre quero mais Quanto mais me solto Tu me prende mais É bom demais Assim como tu faz Quando me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Sempre quero mais Quando mais me solto Tu me prende mais É bom demais Um anjo que caiu do céu E cruzou meu caminhô Meu caminhô Nadivado Nadivado meu senhor Que não me abandonou E me deu você Pra eu nunca mais Caminhar Gosto assim como tu faz Gosto assim como tu faz Quando me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Viciado eu volto Sempre quero mais Quanto mais me solto Tu me prende mais É bom demais E aí Jamil da Superconveniência Manda aquela gelada pra mim Acesse agora no Youtube Indústria de Hits O seu canal de músicas Ai meu Deus Como é bom ser vida louca Escuta a bala E é o Joe sensação O verão está chegando E pra praia desce geral As novinha tão dançando Descendo de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo Quadradinho sensacional Imagina ela fazendo Quadradinho Imagina ela fazendo Quadradinho Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usava de Gabbana Que ficaram Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Louis Vuitton Ela gosta de praia Gostar de balada Principalmente de casa Dinheiro Vai pro Guarujá Mostra a Beira Mar Copacabana Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Compra sandanha Fogar de Camaro Põe a sandáia Gradeador Que eu Que eu me amarro Ela se interessa Essa que eu tô de Nike Escondendo a peça E essa só pega Hoje tá calçã Se a chave acende O farol da meca Eu nem liga nada Ela já interpreta Hoje tem festa Dia de baile Igual nós não tem Pode procurar Só colocadão Ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada Do que ela quer Joga essa bunda pro alto Na ponta do pé Contando os plaques de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida Por quem sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Roneste eu mil e cem Kawasaki tem Bandit R e RD também Contando os plaques de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida Porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Roneste eu mil e cem Kawasaki tem Bandit R e RD também Eu sou o John Cheguei mas tô saindo fora John Sensação John Sensação Acesse agora no Youtube Indústria de Hits O seu canal de músicas Acesse agora no Youtube Indústria de Hits O seu canal de músicas O Esporte Peste Brasil O Loterinha forte A loterinha da sua vida Dinei vai com peixes Olha aqui Lecce Deus Lecce Deus É para o nome desse rato Ela vem de caro Ela vem de caro De caro Ai carai Ela vem de caro De caro É para o nome desse rato Ela vem de caro Coitado Ai ai carai O meu amigo Rogério O Unitelite O meu amigo Rogério O R Plegis Com o parceiro O nome do Esporte Peste Brasil Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Vamo dando boa parte Pra alguém fica a vontade Vistando na maldade 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 Mostra a habilidade Que essa rava tem Mostra o seu talento Revolar lelém Mostra a habilidade Que essa rava tem Mostra o seu talento Revolar lelém Ela vem de caro De caro Revolando esse rapo Ela vem de caro De caro Vai vai carai Ela vem de caro De caro Revolando esse rapo Ela vem de caro De caro De caro Ai ai caro Sou Alexinho Nossa gente só manda o rádio Brasileiro de Telecom Eu do esporte Beto Brasil O vaqueiro Leandro Vaqueiro de Verdade Leandro Maspães Traveta do Bodinho Grava ai Morro de 70 Acesse agora o YouTube Indústria de Hits O seu canal de músicas Grava ai Jardim E não dá dourágua A gente A gente Telecom Esporte Beto Brasil Caça essa cara é queijo Loteria forte Bora, bora, bora Vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gosta da cachorrada Bora, bora, bora Vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gosta da cachorrada Sequência de botadona Na rapada Essa malvada Sequência de botadona Na rapada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá Pá, pá Nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá Pá, pá Nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá Pá, pá Nessa malvada Atualizou Black C3 Fugiu no cavaco Agora chamou eu no assist.com Toda mais o assist.com Black C3 Black C3 Bora, bora, bora Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Bora, bora, bora Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Você pensa de botadona Na rabada Essa bavada Você pensa de botadona Na rabada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá Pá, pá Nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha E revolada Vai ser Pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer Só cadão E revolada Vai ser Pá, pá Vai nessa malvada Acesse agora, doutor Indústria de hits O seu canal de música Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada Com tristeza Bailão chorando Dando porrada Na mesa Derrama Derrama Cerveja Olha o quarteiro aí Olha o quarteiro aí Olha o quarteiro aí Olha o quarteiro aí Tô aqui bebendo Puta e tudo em esquina Você vem de pia Depois do dia inteiro Trabalho Já é finitade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração Lembrei Lembrei 9-9-9-12-5-0-0-0-3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei 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 Mãe 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 Senta com amor Mãe 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 iron Sone Mãe 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 É Mãe Com certeza seria essa a música Escuta aí, Sérgio Walsh Hoje eu parei pra analisar a minha vida E que não valeu a pena a dor da despedida Não valeu, pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me encheu Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor da gay Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Hoje eu parei pra analisar a minha vida E que não valeu a pena a dor da despedida Não valeu, pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me olhou Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor da gay Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Grava aí, Jordi Olha o pacão Olha o sucesso do vaqueiro Valorou, meu poeta caninano Jula, salve Olá, musicou É sucesso do vaqueiro O vaqueiro de verdade Chama o meu vaqueiro Acesse agora no YouTube Indústria de hits O seu canal de músicas O vaqueiro bom de forró O meu Loteria forte A loteria da sua Se diz É que se diz E não tá dourado A água melhor do Brasil Com o vaqueiro E não do esporte O Bete Brasil Eu sou louco Neste teu cabelão Sou camado Neste teu bundão Sou chonado Do teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar Deixa atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B Termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B Termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me senteia Tua boca, tua boca No céu da tua boca Minha língua passeia Começa com B Termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B Termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me senteia Tua boca, tua boca No céu da tua boca Minha língua passeia Eu sou louco nesse teu cabelão, sou camado nesse teu putão Sou chonado nesse teu peitinho e curto sem moderação Mas tem uma coisa em você que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção, escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca, ela me incendeia Tua boca, tua boca, no céu da tua boca, me limpa, parceira Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca, ela me incendeia Tua boca, tua boca, no céu da tua boca, me limpa, parceira Atualizou de novo, louco que você fez Acesse agora no Youtube Indústria de Hits O seu canal de música Agile de Telecom A internet do Raqueiro Viana Olha, chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolviu uma vez O que aconteceu, ela tá querendo refeito Tô entendendo nada Falava, a dona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Portei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Jornou na bota, bota, botadinha saliente Motei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Meu parceiro Rafael Carreta RR Grava aí, Jardim Olha o dofo e prostituto Ela chegou A minha gama com barra de batidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixone Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu, que ela tá querendo o refleto Vixão, tô entendendo nada Falava, a dona sentou, ainda ficou apaixonada E ela chamou na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei a traje na peste Que botada louca, que botada diferente Ela chamou na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei a traje na peste Que botada louca, que botada diferente Acesse agora o YouTube Indústria de Hits O seu canal de músicas Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Fora um visitor que eu morro e não me atraio O Miami é o mundo que me deixa leio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo e se for a passeio Com água e poço, caça e bairra sul Meu sítio da cana mais que o Canadá Não mudou pro Rio nem pro Rio Nova York só me vê se vir pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Fora um visitor que eu morro e não me atraio O Miami é o mundo que me deixa leio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo e se for a passeio Com água e poço, caça e bairra sul Meu sítio da cana mais que o Canadá Não mudou pro Rio nem pro Rio Nova York só me vê se vir pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá O raquete de verdade o Rio Empurra o burro meu raquete Acesse todo mundo Indústria de hits O seu canal de músicas Pra tocar no caminhão Pôs pessoal Alô melão, cadê tu melão? E o melhor gravador do Brasil Tenho meu milhão de sequência Eu bem que poderia encontrar o teu amor Eu bem que poderia tentar te esquecer Mas cê fez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já voltei em várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Eita papai Eita caralho Foi bem que poderia encontrar o meu amor Sei que poderia tentar te esquecer Mas cê fez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já voltei em várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente E agora papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Eita caralho Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Eita pancada Eita caralho Foi daquê Agora eu chamo ele Grava aí em dia que cê tem moral Tia são gravações Assis.com E o Mugino Cavaco Agora eu chamo o Mando Vale Jogerson Grava aí pra que cê tem moral Acesse agora o YouTube Indústria de hits O seu canal de músicas Sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação Não é de pião Não é pra gastar Tos não Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Da minha boca Você nunca vai Me ouvir dizer Que sou o melhor Que nasci pra vencer Eu nunca fui de mim Tava nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor Deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Eu sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Eu sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Não é pra gastar custão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Agora eu chamo Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Só pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Só pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão De um velho pinhão Eu sou pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede raciada Vai ser meu caixão É Rorinha e Jordi Minha rede raciada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto